A Punto e Filo é uma empresa que já nasceu com o know-how de quem tem tradição. Conhecimento aprofundado de seu produto e de seu público fazem da Punto e Filo uma autoridade em tapetes e carpetes e, ao mesmo tempo, uma referência de bom gosto entre os profissionais de decoração. A experiência de três gerações permite a Punto e Filo ousar em texturas, desenhos e modelos, atingindo assim um grau de perfeição que fica visível em cada peça. Na fabricação dos tapetes convivem em harmonia a tecnologia avançada e toques artesanais que, somados ao design próprio, esses diferenciais dão aos produtos características de exclusividade, confirmando assim o compromisso da Punto e Filo de ser uma marca única.